Tô Já? Você é bem muito amado Sério mesmo? Muito jura Pra que que jura, muito amado? Pra que que jura, nunca vou te deixar Boa, sabia Minha morca tinha metida Que tudo o que me queria Rejava boa alegria Boa, sabia Que uma boa era tudo o que me queria Pra montar dava tudo A tenta dava a minha vida Mas foi tudo falso Foi tudo fingido E a mim convencido Eu era tão querida Mas me peguei na minha vida E me abriu vida A quem consegue se tem por fora Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, nunca vou te deixar Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, nunca vou te deixar Pagi que jura, nunca vou te deixar Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, muito amado Acredita, sempre na bom Sempre sabia, mas no fundo de vó Nem nunca queria Nunca queria Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, muito amado Pagi que jura, muito amado Pra kida, nunca vou te deixar Pagi que jura, muito amado Por que que eu vou jurar, se você vira muito a ter nada por dar? Por que eu vou jurar, se você vira muito a ter nada por dar? Por que eu vou jurar, se você vira muito a ter nada por dar? Por que eu vou jurar, se você vira muito a ter nada por dar? Se você vir me casar